Eu sou a Letícia da Pra Casa, importadora de artigos de casa e decoração com venda para auto atacado. A Pra Casa já está no mercado há mais de 18 anos, foi fundada pelos meus pais e há 5 anos eu vim integrar o time. Hoje eu sou responsável pelas áreas de marketing, vendas e desenvolvimento humano. A minha história com a Mar já é antiga, nós nos conhecemos num cursinho pré-vestibular, desde então seguimos amigas aí na vida. E a Mentorinha Especial foi um tópico que sempre me interessou, até por ver os resultados que ela provia junto com as empresas mentoradas. Mas o perfil da Pra Casa é um pouco diferente das demais empresas que ela vinha desenvolvendo. E em agosto do ano passado, nós iniciamos essa jornada já com resultados muito positivos, com foco realmente em marketing, vendas e desenvolvimento de pessoas. Então a Mar, ela traz uma visão completa do mercado, por estar atuante com diversos tipos de empresas, diversos tipos de negócios. Tira um pouco a gente da bolha e faz a gente enxergar às vezes insights que são cruciais para o desenvolvimento do nosso negócio. Então eu sou muito grata à Marina, quero continuar aí por um bom tempo com essa mentoria. E é isso gente, obrigada viu?